Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre cuidado com a batata doce. Antes de eu começar este vídeo, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal. É totalmente gratuito, para começo de conversa. Embaixo aí está escrito inscrever-se, você clicar em inscrever-se, logo vai aparecer um sininho. E você clicar no sininho é para você receber avisos que nós estamos com vídeos e publicações inéditas, publicações novas para você poder assistir. Se puder dar um like, um ok, um joinha no nosso canal aqui, Planeta Intestino, é importante. Eu sempre friso, nós não somos patrocinados por nada e por ninguém. Nem por nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de medicamento ou algum laboratório da indústria farmacêutica. Absolutamente não. Nosso objetivo é trazer informação especializada, com comprovação científica e de forma totalmente gratuita. Nós não vendemos nada, nós não vendemos curso. Aqui é para você nos ajudar a compartilhar essa informação. Tem um local onde diz aí compartilhar. Compartilha em grupo de WhatsApp, no Facebook. Vamos fazer esse vídeo correr o Brasil e correr o mundo. Eu sempre friso e digo, orientação em relação à saúde te livra até da morte. Porque quanto mais nós nos aprofundarmos e entendemos a nossa saúde, o que nós comemos, o que nós fazemos, como funcionam nossos órgãos internos, isso aí vai gerar mais qualidade de vida, qualidade de vida gera mais saúde. E saúde é algo contra o oposto, que é a morte, que é o sentir-se mal, é viver com má qualidade de vida, ok? Então compartilha esse vídeo, nos ajuda a divulgar. Antes que comece uma enxurrada de mensagens, dizendo, doutor Fernando Lemos está falando mal contra a batata doce. Doutor Fernando Lemos diz que batata doce faz mal. Por favor, abra os dois ouvidos. Saiu até um estudo muito interessante sobre o comportamento humano. Um estudo, se eu não me engano, da Bélgica. Que diz que 90% da população, quando escuta algo que aparentemente vai contra os seus pensamentos, entende quase que mais da metade do que é falado de forma distorcida. Então eu gostaria inicialmente de dizer o seguinte. A batata doce, ela é um alimento excelente. Falei lentamente para você entender que eu estou dizendo que ela é boa. Ela é uma raiz tuberosa, estreita na natureza, que ela é excelente. Tem inúmeros e incontáveis benefícios, que eu vou citar agora apenas alguns aqui, porque a internet, o YouTube, o Facebook, estão já lotados de orientações benéficas à batata doce, que são verdades. Olha aqui, eu, doutor Fernando Lemos, estou dizendo que é verdade. Ela tem um baixo índice glicêmico, ou seja, mesmo sendo carboidrato, não levanta tanto a glicose. Até para auxílio no tratamento para diabetes, com uma forma moderada, ela é boa. É bom para baixar colesterol. Inibe radicais livres. Inclusive, tem alguns estudos e pesquisas induzindo que elas ajudam a prevenir uma série de tumores e câncer no nosso organismo. Ela é fonte de energia, sim. Ela é queridinha muito pelas quem faz atividade física. Até aquele conselho que é muito dado, eu estou avisando para você. Você quer consumir batata doce? Consuma mais ou menos umas duas a duas horas e meia antes da sua atividade física. Como a liberação da energia dela é de forma lenta, então não adianta você querer consumir batata doce meia hora, 15 minutos antes. Tem que ser mais ou menos umas duas horas antes. É ótimo se você colocar na sua dieta, porque ela ajuda na saciedade, é rica em fibras. E tudo isso auxilia, se você usar de forma correta, a perder também peso. Então, eu estou dizendo que a batata doce tem grandes benefícios. Só que o que eu quero falar agora aqui é algo que está sendo falado pouco nas redes sociais. E é por isso que eu quero que você me ajude a compartilhar esse vídeo inédito aqui. Tem quatro situações, quatro, que eu quero que você espalhe para todo mundo. Que você tem que ter cuidado com o consumo da batata doce. Por que eu tive que fazer esse vídeo? Porque eu primeiro tenho sido solicitado muitos vídeos, por muitas pessoas, para fazer um vídeo sobre a batata doce. Ponto, estou fazendo aqui. E segundo, porque eu estou lendo muitos artigos dizendo pode comer batata doce à vontade, manhã, tarde e noite, só benefícios. Então, eu quero lhe dizer que não é bem assim. Tem quatro situações, quatro contrapontos que eu quero levantar nesse vídeo aqui. E eu quero que você me ajude a divulgar. Primeiro, a batata doce é rica em substâncias goitrogênicas. O que essas substâncias goitrogênicas fazem? Elas inibem a absorção de iodo. Inibindo a absorção de iodo, ela não é bom para o funcionamento da glândula da tireoide. Muitas pessoas estão induzindo um hipotireoidismo, que é uma baixa produção de hormônios da tireoide, que tem que começar a repor hormônios por causa do consumo excessivo da batata doce. É ruim para o hipotireoidismo, para a famosa tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide muito conhecida, que causa sintomas e também dá baixa dos hormônios da tireoide. Ela pode piorar uma situação até de hipertireoidismo, que é uma doença de Graves, que pode até fazer com que os olhos fiquem um pouco saltados. E até alguns estudos e pesquisas muito sérias conduzidas até facilitar o câncer de tireoide em pessoas que são predispostas por causa dessas substâncias goitrogênicas. Então você que tem problema de tireoide, cuidado com o consumo excessivo. Existe uma dica para amenizar esse risco em relação a essa baixa absorção de iodo? Existe? Sim, cozinhe muito bem a batata doce. Tem muitas orientações dietéticas, nutricionais, para dar uma pequena fervurinha ou comer ela quase crua. Isso aí não elimina essas substâncias goitrogênicas. Mas quanto mais você cozinhar, mais você vai eliminar essas substâncias que vão fazer mal indiretamente para a sua tireoide. Primeiro ponto. Segundo grande detalhe. Ela é rica, a batata doce, essa raiz tuberosa, em oxalato, que é o principal componente para a formação de cálculos ou pedras renais. Então você que sofre com problema de pedras nos rins, e quem sabe que é uma cólica renal, uma dor insuportável, um desconforto muito chato, você tem que ter muita cautela e cuidado no consumo da batata doce. Terceiro. Batata doce consumida em grande quantidade aumenta de peso, sim. Não esqueça que a batata doce é mais calórica do que a batata inglesa. Obviamente ela tem muitos benefícios, incontáveis benefícios, mas se ela for consumida de manhã, de tarde e de noite, ela é um carboidrato, ela tem fonte calórica. Você vai ganhar peso, vai fazer sim depósitos na barriga, nos glúteos, no culote, vai sim. Então tira da cabeça a ideia que você pode consumir à vontade, que você não vai perder peso. E o quarto cuidado, para quem tem muito problema com gases, com distensão abdominal, aquela barriga inchada, estufada, e pessoas que têm problemas de bloqueio defecatório. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que você deve se chamar de bloqueio defecatório. São aquelas pessoas que são trancadas do intestino, mas o problema não é um mau funcionamento, o problema é na saída. O problema é de retocele, prolapso mucoso do reto, que é a intussuscepção retoanal, o sigmoidocelis, que na verdade eu explico nesse vídeo, se você aumentar muito a quantidade de fibras, vai trancar e piorar a situação, então você tem que primeiro corrigir esse teu bloqueio defecatório. A batata doce é rica em fibra, certo? Toda fibra tem uma boa fermentação. Então quando a batata doce é consumida em grande quantidade, a microbiota intestinal, principalmente os lactobacillus acidófilos acidófilos e o bifidobacterium bifidum, que são bactérias benéficas que nós temos, a batata doce é um alimento para eles, mas eles vão fermentar essa substância de forma muito intensa e vai gerar gases. Tanto estufamento, como eliminar grande quantidade, como ajudar às vezes a trancar a saída do intestino em pessoas que têm bloqueio defecatório. Porque quem não tem esse bloqueio defecatório, esse problema de trancar na saída as fezes, a batata doce é boa para o intestino, porque ela é rica em fibras. Então consumir bastante água vai fazer o intestino funcionar. Então, resumindo, os quatro cuidados que tem que ter com o excesso do consumo de batata doce. Um, quem tem problema de tireoide. Dois, quem tem problema de formação de cálculos e pedras nos rins. Três, quem tem problema de obesidade ou está ganhando peso por consumir excesso de batata doce. E o quarto, pessoas que têm bloqueio defecatório ou muitos gases ou barriga muito distendida, tem que ter cuidado. Esse vídeo tem que ser compartilhado, compartilha. Aqui embaixo diz, inscreva-se, inscreva no canal. Se puder, dá um like, dá um joinha. E eu agradeço você que está sempre conosco no Palento do Intestino. Eu digo que o Palento do Intestino não é meu. Ele é seu. Você que compartilha, você que está sempre comentando, nos ajudando, ok? E até um próximo vídeo.